Não posso brincar É ajudar aquele que caiu É fechar os olhos e orar por quem não viu O perigo, profundo abismo Se a benção chegou na vida de alguém Devo festejar como se fosse minha também O mestre do amor, o professor do bem Me ensinou na cruz que não existe ninguém Melhor que ninguém Imagina um ladrão Na última hora ir pro paraíso Eu não posso dedicar meu tempo Com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo Pra plantar na terra o alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do reino Não sou ninguém Pra que existir Se posso viver Acima da média Meu melhor não vou reter Vou abraçar alguém Meu ombro vou emprestar Há ovos e viúvas que precisam chorar Apenas chorar Preciso me tocar Se a benção chegou na vida de alguém Devo festejar como se fosse minha também O mestre do amor, o professor do bem Me ensinou na cruz que não existe ninguém Melhor que ninguém Imagina um ladrão Na última hora ir pro paraíso Eu não posso dedicar meu tempo Com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo Pra plantar na terra o alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do reino Não sou ninguém Eu não posso dedicar meu tempo Com as coisas que se perdem ao vento Eu preciso imitar Jesus Eu não posso abandonar a cruz Eu preciso aproveitar meu tempo Pra plantar na terra o alimento Eu preciso alimentar alguém Sou do reino Não sou ninguém Eu sou do reino Eu sou Eu sou do reino Legenda Adriana Zanotto